Toma pirola, 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 pi Toma 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 Tom Toma, toma pipenganha Comem de mal E é só pipenganha, wiassa rovinha Oage vai fazer ogia Tem caçetando n cima da pipoca Não vai ser legado, você embora briga Êêêêêr, bato gênio do youtube E tá levante, bebida pra caralho Toma piranha, toma piranha Toma piranha, toma carinho Toma piranha, toma piranha Toma-lhe Julás, vou de pau Toma a cari, toma, toma toma pironha Toma a cari, toma 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 pironha Essa é uma piranha, essa é uma novinha Gostar de fazer orgia Fica sentando encima da piroca Ves igual, corra fudia Não vai ser lejada, não vai ser lejada Não vai ser decada, não vai ser decada 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 Não vai ser decada